Eu vou te amar e cuidar muito bem de você. Eu quero te amar e passar minha vida no meu mar. Eu não sabia que tu cantava, irmão. E aí, qual foi? Não, qual foi não, calma aí. Uma energia que... Obrigado, madame. Obrigado, olha só. Eu senti que é uma energia que me mandou pra ouvir você cantar e te fazer uma proposta, Bruno. Proposta? Que proposta é esse? É o seguinte, daqui a pouco é a apresentação da Angelina, lá no Festival de Talentos. Ela vai cantar com o Gustavo, só que ele sofreu acidente, essa parada toda. E vai ter que ordenar um substituto. E daí? E daí que tá o cara, rapá. Então, aceita cantar com a Angelina? Mas não é possível. Como é que aquilo é? Chá! Isso não é um sustentivo muito melhor tomando. Mas é justamente isso, capitão. A garrafada existe pra mostrar que a capacidade que a gente tem de se sentir bem tá aqui dentro da gente. Como é que é? É, porque vocês acreditavam que estavam bebendo aquele chazinho que tava fazendo bem, né? É! Então, isso é verdade. O nome disso é fé, minha gente. E olha, a garrafada tem outro nome. Autoconfiança. Quem diria que aquilo é apenas chá? É, meu velho. Vivendo e aprendendo. Ai, gente, me perdoe, tá... De eu ter deixado vocês assim tão aperreados. Nada, Botânia. Aquilo foi até bom. Ah, foi bom, é? É, foi bom, sim. Pelo menos hoje, agora, a gente sabe do que ainda somos capazes, né, capitão? Olha, gente, pensamento positivo é tudo. Vamos tomar um chazinho pra comemorar? Ah, yeah! Quando eu te conheci... O sol se abriu pra mim. Não, peraí, peraí, gajiral. Não dá não, cara. Não dá pra pegar música assim de Mora Porta, não. Ai, gente, relaxa. Tá super gracinha, de verdade. Galera, só não vamos desanimar, né? Rapaziada, só bola pra frente, bola pra frente. Daqui a cinco minutos, a gente entra no palco, hein? Vamos lá. Então, Bruno, vamos fazer assim. Eu vou cantar junto com você essa primeira parte pra você pegar melhor o ritmo e tal. Então, vamos lá. Bora lá. Um, dois, três, quatro. Quando eu te conheci Um sol se abriu pra mim E me mostrou que tudo que eu sempre sonhava estava ali Pronto. Não disse que ia conseguir? Nossa, pai. Mas a gente já estava indo pra casa. Não deu pra esperar, não? Gustavo. Aprende isso aqui com o velho. Poucas coisas na vida, meu filho, são urgentes. E o amor é uma delas. Aprendeu? Hã? Vai, me ajuda aqui. Minha cabeça. Me ajuda aqui, vai. Me ajuda a montar esse negócio aqui. Qual é o site mesmo que a Angelina falou? Tá, é o site da Domingas. Domingas, gente. Daqui, daqui que eu procuro. Tá, ok? É isso aí, meu filho. É isso aí. Você vai ver com seus próprios olhos Que a Angelina disse a verdade. Hã? Isso, Joaquim. Se eu fosse você, eu não tinha tanta certeza assim, não. E agora com vocês, o show especial do diretor Adriano. Uma salva de palmas. Você é minha querida e eu sou seu diretor. Você, bem que queria um pedaço deste pegador. Eu sou seu garanhão. Você quer todo o meu amor. Você quer todo meu amor?